Música Laís Hum Vamos jogar? Que jogo? Para dar uma reta Ah pode ser né Vou jogar uma partida só O meu celular já está ficando arregado Ah tá Ok Ai tá entrando aqui Tá ok Beleza Ixi o jogo tá cheio Ah tá bom Agora tá entrando Que bom que tá entrando Que bom Ainda bem Pois é Já entrou? Não Tá muito larda Tem eu? Hã? Claro que não É o meu celular Não Demora demais Então graças Pronto Pronto eu entrei já Oi Oi Vou fazer o parkour Onde faz o parkour? Eu não Já começou a partida Já começou a partida O que você é? Eu sou É Eu sou survival Eu sou survival Vou rolar que isso aqui Tomara que a fera te mate Não Tomara que a fera não me mate Eu já nem sei jogar muito bem esse jogo Opa Nada a ver Tudo a ver Eu sou ruim Não Muito ruim Não Você não é muito ruim Você é péssima Nossa Você já tá raqueando? Não Meu Deus Oi Você tem que ser levado Pelo amor de Deus Socorro Não Não o que? Eu não vou te ajudar Claro que vai Nem vou Se a fera me pegar você vai me ajudar Beleza? Não Claro que vai Não vou Vai sim Não Não vou Eu não vou Vai sim Eu vou te deixar congelar Não Não Você vai me ajudar A fera passou perto de mim Ela Tá muito chata O que? Tá muito chata Eu? Por que? Porque sim Ué Tô muito chata Eu tô morta aqui Ainda bem Pelo menos o jogo não vai ficar mais tão chato Ah eu vou parar de jogar hein Ah Pode parar Se você quiser parar pode parar Pelo menos o jogo não vai ficar chato Beleza Então eu paro Ok Paro Eu vou ratear bem O computador Enquanto eu não ratei a lei não Não procurei que esse Nossa Nossa Tem um banheiro Ok O que foi? Tá louca? Não Me ajuda Me ajuda Me ajuda cara Tá parecendo uma boneca morta Nossa Sério que você não sabia que a gente é uma boneca? Uma boneca do robô Você não sabia? Não Nossa É uma menininha Não Falei Você é muito legal Doisão Memora demais Você não sabe raciocinar as coisas Ah eu vou parar de jogar hein Pode parar Pensei Tchau Ou só isso Só isso O que? É trollage Eu tô gravando Nossa Não foi minha culpa Não foi minha culpa Foi culpa da Evering Games Evering Games Vai ter volta cara Vai ter volta Ai no dia seguinte Júlia Agora eu te mato Não Mas enfim Tchau gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque ela não gostou Se você gostou não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal E ativar o sininho das notificações Para não perderem nenhum vídeo E um beijo para o meu primo Que ele entrou Que eu já tô pela vida Gente Ele já grava comigo Foi isso Beijo Tchau